Um milhão de reais em alfafa Um milhão de reais em alfafa Eu gosto do governo federal como alfafa É de um milhão de reais É isso, tipo É muito difícil Eu penso hoje com muita preocupação Como é que os comente antes Stand-up e tal Vão competir com a realidade, né? Porque o governo Bolsonaro Comprando um milhão de reais de alfafa É um negócio realmente Que não tem como fazer piada melhor Engraçado que justamente No dia em que é revelado Um milhão de reais de alfafa O gado que deveria ficar feliz Tá quietinho Não tá falando absolutamente nada Tá de boa 2 milhões e 500 mil reais em vinho Porque alfafa, vai lá Você ainda pode dizer Que tá utilizando aí Pra alimentação diária do pessoal do palácio Agora 2 milhões e 500 mil reais em vinho Aumento de 20% nos gastos Com alimentação do Executivo Federal No ano 2020 A gente tá falando, hein? No ano de pandemia Que os gastos deveriam diminuir E que o governo não se planejou Pra comprar o básico De agulha, seringa, vacina Que deveria ser prioridade Do avião de oxigênio Que a gente já colocou aqui Que a ONU ofereceu Que os Estados Unidos ofereceram E o governo Bolsonaro tá até agora sentado em cima Ou cilindro de oxigênio Que também poderia ser adquirido E pelo transporte rodoviário Daria tempo de entregar Com tamanha antecedência Que o governo Bolsonaro sabia Enfim Entrei com requerimento de informação Um instrumento que os deputados Têm o direito de ingressar Em relação a qualquer ministério Qualquer órgão aí do Executivo Federal Pra que o governo se explique Principalmente sobre esses gastos Com bebida alcoólica Em que ocasiões Esses vinhos foram tomados Quantos vinhos são tomados Em cada uma dessas cerimônias Se esse vinho aí faz parte Da dieta dos praças Da tropa Tivemos aqui um pequeno problema técnico Na nossa gravação Mas continuando O requerimento de informação Que é um instrumento Que os deputados Têm pra fiscalizar E pra cobrar o poder executivo Deve obrigatoriamente Ser respondido Pelos ministros Pelo presidente da república Se for o caso Sob pena de cometimento de crime E tinha responsabilidade Justamente por isso Eu entrei com esse requerimento Pra exigir explicações Do governo Sobre esses gastos E ainda Fui bastante generoso Diria assim Porque dei o benefício Da dúvida Ainda pro governo Se explicar Em relação a esses gastos E eu vou ler aqui O núcleo Do requerimento de informação Pra vocês saberem O que está sendo pedido Pro governo Primeiro É verídica a informação Divulgada aí Pelo site Metrópolis De que o Ministério da Defesa Gastou mais de 2 milhões e 500 mil reais Em 2020 Apenas pra adquirir Bebidas alcoólicas A gente sabe Que isso é verdade Porque não está Só no Metrópolis Está no portal Da transparência Que é alimentado Pelo próprio governo Mas É sempre bom Ter uma reafirmação Oficial Pro caso Da gente apresentar Uma denúncia Contra ministro de estado Ou contra o presidente da república Por que o Ministério da Defesa Adquire bebidas alcoólicas Primeira explicação Se o uso For estritamente Em cerimoniais Então está recebendo Algum oficial De algum outro país Por que o Ministério da Defesa Adquire tanta bebida alcoólica Quantas são as cerimônias Por ano Que usam essas bebidas Qual que é a média De litro consumido Por cerimônia Pra gente ter uma noção De volume Dessas cerimônias Pra gente saber Quantas garrafas Foram pagas Pelo contribuinte Em cada cerimônia Realizada pelo Ministério da Defesa Existe alguma norma Interna Infralegal Ou seja Não é uma lei É uma norma Uma portaria Uma resolução Que discipline a aquisição E o consumo de bebidas alcoólicas E outros itens gastronômicos De luxo Se sim Qual é essa norma Qual é essa portaria Também pra gente utilizar Como base Pra saber se ela foi seguida Ou se não foi seguida E se é o caso De revogá-la Via projeto De decreto legislativo Aqui no Congresso Nacional Qual a porcentagem Do gasto de alimentação Do Ministério da Defesa É usada na alimentação Da tropa E qual a porcentagem É usada pelo oficialato Porque a gente sabe Ou pelo menos imagina Que a tropa Não beba vinho No dia a dia E que isso seja Reservado ao auto oficialato Se é assim Qual que é a proporção De gastos Desses alimentos Que são adquiridos O quanto vai Pro oficialato O quanto vai Pro topo Da carreira militar E o quanto é A alimentação Do dia a dia Da tropa E isso é um esclarecimento Também que precisa ser feito Há ou houve Algum questionamento Por parte dos órgãos De controle Interno Ou externo Sobre tais aquisições Ou seja A Controladoria Geral da União Antigo Ministério Da transparência Da transparência Feito Que é o Ministério Responsável Por fazer o combate A corrupção interno Controle interno Dos gastos do governo Para saber se ele gasta Tudo certo Se tem em Manacutaia Se não tem Teve algum questionamento Em relação a essa compra Que foi feita no ano passado O Tribunal de Contas Da União Fez algum questionamento Em relação a essas aquisições O Ministério Público Fez algum questionamento Em relação a essas aquisições Porque se não houve Nenhuma representação No Tribunal de Contas Se não houve nenhum questionamento No Ministério Público E se houve irregularidade Nessa compra Podemos Aqui aproveitar O mandato de deputado federal Para entrar com uma denúncia Com uma representação No Tribunal de Contas Para que casos Cofres públicos Tenham sido lesados Ilegalmente por essa compra Porque que é imoral Que a compra de vinho Com dinheiro público É imoral Eu não tenho a menor dúvida Agora Ela pode ser ilegal também E aí Nós podemos entrar Com uma denúncia E nós podemos exigir Que os cofres públicos Sejam reparados Por esse dano Que o contribuinte Não é obrigado A pagar vinho Ou qualquer outro tipo De artigo de luxo Obtido ilegalmente Pela administração Fizemos esse requerimento De informação O governo Como eu disse É obrigado A responder Salvo engano Ele tem um máximo Prazo de 60 dias Preciso confirmar Para ver esses 60 dias Mas é um prazo Que não vai muito além disso E assim que nós tivermos Uma resposta Eu vou deixá-la pública Para vocês saberem Exatamente Como o governo Explicou esses gastos O governo sempre responde Todos os requerimentos De informação Porque sabe Que é crime Não respondê-los Já fiz alguns Vocês que acompanham Bastante o canal Já devem ter visto Alguns requerimentos De informação Que eu já fiz Do Ministério da Economia Para outros ministérios Sobre irregularidades Sobre compras Com sobrepeso Sobre preço E etc E essa vai ser mais uma resposta Que eu vou trazer aqui Para vocês Assim que eu tiver Vocês também vão ficar sabendo E com base na resposta Do governo A gente vai saber Se cabe ou não cabe Entrar com uma denúncia Entrar com um procedimento Formal no Ministério Público Ou no Tribunal de Contas Ou mesmo com uma ação popular Diretamente contra o governo Ou contra algum ministério Que tenha feito compras Ilegalmente Mas já fica aí A boa notícia Para vocês De que você Meu caro bolsonarista Que faz arminha com a mão Está lá pagando os vinhos Do Palácio do Planalto Do Palácio da Alvorada Da Esplanada Dos Ministérios E também 2 milhões de reais Em chiclete 2 milhões de reais Em chiclete Cara 2 milhões de reais Em chiclete Tipo Vinho Eu ainda imagino Uma cerimônia Que você recebe Sei lá Vem o Putin Vem o Joe Biden Vem o Sei lá Um presidente Um general Um presidente da Câmara De algum outro país Você recebe Você serve um vinho Para ele Num palácio Um negócio Com pompa Cerimônia Para ter boas relações diplomáticas Você recebe bem Sem também Grandes abusos Mas faz sentido Comprar uma coisa Um pouco mais cara Para receber Gente que vai Vem fazer uma relação comercial Não sei o que Não sei o que Agora 2 milhões de reais Com goma de mascar Para utilizar O termo técnico Utilizado pelo próprio Ministério da Economia Isso realmente Não me parece Ter uma justificativa Razoável Você gastar Tudo isso E a lista Apesar do pessoal Ter focado muito No leite condensado A lista É bastante longa Não sei se vocês Chegaram a ver Vou até pedir Para o editor Colocar na tela Mas está aí Abóbora Celga Chocolatado Açúcar Doçante Água de coco Água mineral Aipim Alfa Falho Poró Mendoim Amigo Arroz Aveio Azeite Azeitona Bacon Barra Cereal Batata Embalada Bebida láctea Bebida não alcoólica Biscoito Bolo alimentício Já está errado aqui Que é bolacha Já dá para a gente processar aqui Café Café é normal Todo mundo adquire Também Calda doce Para recheio Cobertura Canjica Carne bovina Inaltura Defumada Processada Salgada Suíno Inaltura Castanho Cebola E por aí vai Chantili Enfim Gastos milionários Em todos esses alimentos Alguns até são justificáveis Outros Não me parece tanto Como é o caso do chiclete 2.203.681 reais E 89 centavos Gasto em chiclete Realmente é um negócio Que me parece razoável Vamos ver a resposta Dos ministérios Em relação Do governo Em relação a esse requerimento De informação Beleza Um abraço Que vocês tenham Um excelente dia E que O gado bolsonarista Se alimente muito bem Com toda essa alfafa Que foi adquirida Pelo governo